O nosso Carnavelhas começa mesmo em 2004, 2005, quando a gente começa a fazer shows, shows de carnaval. Nós pegamos aquelas músicas que estavam lá atrás, juntamos mais algumas e aí fizemos um disco completo só de carnaval. Depois viriam o 2 e o 3. Desse primeiro eu peguei a primeira marchinha composta pela banda, pelo Paulo, que é a marcha do Tira-Roupa. Essa marcha é dos anos 90 ainda, deve ser 96, 97. A composição dela, não lembro mais. Vamos a ela. Eu tiro a roupa enquanto é tempo, antes que tudo caia. Deixa de onda, levanta a saia, a vida é curta e é preciso aproveitar. Tira a roupa enquanto é tempo e vem pra cá. Vai ter bebinho e pósinho especial, vai esconder as gordurinhas do Natal. Perna aberta você fica mais feliz, passa na rua e todo mundo pede. E diz, oi, tira a roupa enquanto é tempo, antes que tudo caia. Deixa de onda, levanta a saia, a vida é curta e é preciso aproveitar. Tira a roupa enquanto é tempo e vem pra cá. Prelistado nos programas da TV, até a Ré vai querer levar você. Afinal de contas, foi assim que você nasceu. O médico foi bobo e não sabe onde bater. Oi, tira a roupa enquanto é tempo, antes que tudo caia. Deixa de onda, levanta a saia, a vida é curta e é preciso aproveitar. Tira a roupa enquanto é tempo e vem pra cá. Essa história de estar é uma vez só. O tempo passa e a gente vira pó. Essa conversa de futuro já não engana, todo mundo sabe que você quer mesmo engano. Oi, tira a roupa enquanto é tempo, antes que tudo caia. Deixa de onda, levanta a saia, a vida é curta e é preciso aproveitar. Tira a roupa enquanto é tempo e vem pra cá. Oi, tira a roupa enquanto é tempo, antes que tudo caia. Deixa de onda, levanta a saia, a vida é curta e é preciso aproveitar. Oi, tira a roupa enquanto é tempo e vem pra cá. Oi, tira a roupa enquanto é tempo, antes que tudo caia. Deixa de onda, levanta a saia, a vida é curta e é preciso aproveitar. Oi, tira a roupa enquanto é tempo e vem pra cá. Oi, tira a roupa enquanto é tempo, antes que tudo caia. Oi, tira a roupa enquanto é tempo, antes que tudo caia. Oi, tira a roupa enquanto é tempo, antes que tudo caia. Oi, tira a roupa enquanto é tempo, antes que tudo caia.